Fala galera que é esse do canal do Paparazzo, vamos para mais uma notícia urgente. Aconteceu na manhã desta sexta-feira na capital de Porto Velho, um funcionário da Energiza terceirizado foi assassinado com 4 tiros. De acordo com vizinhos e populares, um pieta-estrada chegou no local onde ele religava a energia de uma casa e disparou 4 tiros contra os rios na hora no local. Segundo a informação da polícia, o motivo do crime foi porque ele cortou a energia da casa desse suspeito, o qual fugiu do local e a polícia está à procura. Pessoal, não esqueça de deixar o like e compartilhar. Valeu!